O rap e a cultura hip-hop nasceram de imigrantes jamaicanos radicados no Bronx, em meio aos chineses, latinos e afrodescendentes. Essa cultura se transformou na principal ferramenta de comunicação, expressão e resistência dos nossos. Mais do que música e entretenimento, o hip-hop é o instrumento de transformação interna dos jovens. Que expõe a violência do racismo, do autoritarismo e da repressão. No Brasil, o hip-hop desenvolveu cultura própria e uma vocação natural. Abrendo mentes e corações e direcionando pessoas antes escolhidas pela sociedade a um lugar e espaço de liberdade e pertencimento. Com isso, uma nova forma de música popular brasileira surgiu. E com ela, uma nova arma para o povo, um microfone. Por essa trajetória e por tantas histórias pessoais dentro dela, é incontestável. O hip-hop sempre tem de lado. Muitos de vocês não sabem o que é não ter o direito de se expressar. E essa era a regra durante um longo período de ditadura no Brasil. E nessa eleição, um candidato idolatra descaradamente esse período sombrio. Nós não queremos andar para trás. Entre muitas outras atrocidades, ele defende que policiais tenham carta branca para matar, sem prestar contas da sociedade. O Brasil é um dos países que mais matam inocentes no mundo. Aqui, as vítimas são em absoluta maioria pretas de periféria. Você acha que isso faz algum sentido? Pensa com carinho. Se este é o país onde você quer morar. Devido à rejeição de um partido, votar em branco ou anular o voto acaba sendo opção para algumas pessoas. E isso é perigoso. Não viemos aqui para fazer campanha, nem passar pano para a corrupção. Não se trata disso. E essas eleições dizem muito a respeito dos valores básicos da nossa democracia. E queremos poder cobrar a postura do governo que for eleito. Para isso, é necessário que exista democracia. Votar branco ou nula correu o risco de não ter direito a votar nunca mais. É abrir caminho para o autoritarismo. Por isso, o voto em 2018 é o mais importante da nossa história. Temos poucas semanas e só uma opção para o segundo turno. Está em nossas mãos a decisão sobre o nosso próximo presidente. É fundamental escolher um candidato que não acabe com a democracia. As ideias do Bolsonaro são irresponsáveis e ferem nosso senso crítico e nossa inteligência. Cria um clima de instabilidade que vai afetar nossa vida pessoal e nossos negócios. Esse cramulhão aí, que não tem nada, nada a ver com Deus, não está do seu lado, não está do meu lado, não está do nosso lado. O amor emanado pelo hip-hop deu força para pretos, pobres, mulheres e a comunidade LGBT. Bolsonaro age diretamente contra essas pessoas. Representa uma ameaça aos nossos valores. Por isso, convocamos você do hip-hop. Não podemos eleger um candidato que quer voltar no tempo. Se ele quiser, que viaje para o passado sozinho. A marca do tempo do hip-hop sempre vai olhar para frente. Por isso, não anule seu voto e vote certo. Ainda há tempo. Paz.